O que é que segura as nuvens no céu? Haja curiosidade, hein? Era assim dia e noite, noite e dia. Foi a curiosidade que levou a aposentada Maria Epifânia Souza a aprender a ler com a ponta dos dedos. Mudou muito a minha vida, tornou minha vida mais independente, depois que eu aprendi a ler o braile. Os livros em braile também transformaram a vida da Noemi. Ela ficou cega aos 28 anos de idade depois de sofrer um acidente de carro. Não desistiu dos sonhos. Aprendi o braile, fui para a faculdade, fiz dois cursos superiores, fiz uma pós-graduação. O livro em braile para a pessoa cega, ele é fundamental. Ele é insubstituível, porque ali no livro braile eu vejo a escrita e a leitura. Então eu passo a mão e eu sei a palavra escrita ali. Para a gente que gosta do braile, é maravilhoso. A servidora pública resolveu ajudar outras pessoas a enxergar o mundo de forma diferente. Ela foi uma das fundadoras desta biblioteca pública em braile, que fica em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Aqui na biblioteca tudo é adaptado para eles sentirem os objetos. Esse porco espinho, por exemplo, eles colocaram alguns palitos de dente justamente para parecer o animal. Até as fotografias aqui foram adaptadas. Eles fizeram alguns furinhos para representar o braile. E na fotografia dá para perceber que realmente tem uma pessoa em pé. E aqui, por exemplo, eles conseguem sentir que a pessoa está utilizando óculos. O espaço atende por mês 90 pessoas com deficiência visual. Hoje são mais de 2 mil livros em braile. Isso aqui é um verdadeiro oásis mesmo de salvação de vidas. Por meio de leitura, mas leitura acessível, né? Leitura humanizada, quando não tem o livro em braile, que tem a pessoa com boa vontade, solidária, lendo, discutindo, abrindo a mente mesmo, como todos nós devemos. Abri-la, né? A biblioteca recebe material da Fundação Dorina Noil para Cegos. Ela é responsável pela produção e distribuição de livros em braile. Em 11 de março, se comemora a criação da fundação, que desde 1946 se dedica a esse público. Faltava, então, uma lei que garantisse o direito à leitura acessível. Em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe mudanças significativas. A lei, na verdade, trata o livro como bem cultural. Ela busca igualar o acesso às informações da mesma maneira que as demais pessoas. Hoje, nós temos o portal do livroacessível.org.br. Esse portal serve como um intermediador para que pessoas com necessidades especiais possam adquirir livros acessíveis. E a editora é obrigada, sim, a produzir o livro de forma acessível para que esse consumidor possa adquiri-lo. Luiz Braile com você, cegos podem aprender. Aprender com os seus pontos, eles também já podem ler.